Então, pessoal, semana passada nós vimos as características dos gêneros Charge, Cartoon e Tirinha. São três gêneros textuais bastante presentes no nosso dia a dia. E quando se trata da prova do Enem, principalmente porque o Enem aborda muito, traz muitas questões usando esses três gêneros textuais, Tirinha, Charge, Cartoon. Nós vimos que a Charge sempre traz um tema atual, um tema que está sendo debatido, um tema que está sendo discutido. No momento, esse gênero precisa de um tempo, ele é temporal, diferentemente do Cartoon. O Cartoon nem sempre aborda em suas linguagens, tanto verbal como não verbal, assuntos atuais. O Cartoon pode tratar de um tema que não seja alvo do momento. O Cartoon, ele é mais atemporal, certo? E a Tirinha, que foi o último gênero que nós estudamos, o último gênero textual, também prega tanto a linguagem verbal, que é a linguagem escrita, a linguagem da palavra, como a linguagem não verbal, que é a linguagem das imagens, não é isso? Professor, o senhor pode repetir qual é que é o tempo atual? É a Charge, é? É a Charge. Tá bom. O Cartoon, ele não necessita de um assunto, de um tema atual para sua composição. E nós paramos na parte que iríamos discutir sobre a função social, ou seja, para que servem esses gêneros textuais. Então, pode ler para mim aí, por favor, a função social. Função social. Tanto a Charge quanto o Cartoon e a Tirinha apresentam críticas de um modo irônico, satírico. Porém, nem todos terão essa carga semântica, mas em linhas gerais elas promovem a reflexão do leitor entre temas polêmicos e cotidianos. Por meio das ilustrações, linguagem não verbal, os autores não têm graficamente o seu ponto de vista em relação a determinadas situações. E é essa crítica social contundente e presente em tais gêneros que os tornam importantes na esfera jornalística. O Cartoon, a Tirinha e as Charges são, sem dúvidas, poderosos instrumentos de comunicação e demarcam fatos e temas de grande importância social e histórica. Com o advento das tecnologias de comunicação, temos nesses gêneros um potencial transformador da opinião. Uma vez que o acesso a tais gêneros se torna fácil. Pessoal, grifem só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho, Bruna. Grifem até aí, pessoal, essa parte. De O Cartoon, a Tirinha e a Charges são, sem dúvidas, poderosos instrumentos de comunicação e demarcam fatos e temas de grande importância social e histórica. Com o advento das tecnologias de comunicação, temos nesses gêneros um potencial transformador da opinião. Uma vez que o acesso a tais gêneros se tornará mais fácil. Pode continuar, Bruna. A intencionalidade de tais gêneros, isto é, a finalidade discursiva destes é promover no leitor a consciência dos problemas sociais que afligem o país, educação, saúde, segurança e política, por exemplo. Por uma clareza da função social de tais gêneros, é fundamental que estes estejam em consonância com o conhecimento de mundo do intelectual. Eis que uma das barreiras para a compreensão global desses gêneros, visto é que a função social, bem como a intenção dos gêneros, só se concretiza se a mensagem for entendida em sua totalidade. Por isso, o leitor precisa informar constantemente dos assuntos que o rodeiam. Ou seja, o leitor precisa estar atualizado sobre o que está acontecendo no seu país, no mundo, de um modo geral, para poder compreender a função social desses gêneros. Visto que são os gêneros textuais que abordam, em sua maioria, como a charge, assuntos atuais, assuntos que estão sendo noticiados, assuntos que são notícias, certo? Marcas linguísticas e relações entre linguagem verbal e não verbal. Quem vai me ajudar com a leitura? Quem vai me ajudar? Eu quem? Eu vi aí três pessoas dizendo eu. Vou ter que escolher quem vai ser o sorteado hoje. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui, então. Cláudio. Primeiro parágrafo, Cláudio. Segundo parágrafo, Eduardo. Terceiro parágrafo, quarto e quinto, Stephanie. Stephanie Paiva. Vamos lá, Cláudio. Bora, Cláudio. Vamos, Cláudio. Participar aqui. Professor, é que eu não tô com o livro, não. Eu não tô em casa, não. É o livro 1, Cláudio. Você com certeza tá com o livro 1. Não tô em casa, não, pô. Alguém tira a foto aí do primeiro parágrafo. Manda no grupo pra ele ler. Espera aí. É da onde mesmo o primeiro parágrafo de função social, né? Não. Função social não é já lendo. Marcas linguísticas e relações entre linguagem verbal e não verbal. Júnior, me aceita aí, por favor, que eu tô entrando pelo notebook. Já. Obrigada. Cada gênero textual apresenta características linguísticas que o distinguem dos demais gêneros. Gêneros textuais. Com o cartão, a chá e a tirinha não seria diferente. É nítido que a principal marca presente neles é a linguagem não verbal com a verbal. Lembre-se de que esses textos jamais se apresentarão sem a linguagem não verbal. Ou seja, podemos sim ter um deles apenas com a linguagem não verbal, mas jamais sem ela. Então, pessoal, para aí, Cláudio, um minutinho. Então, é a chamada linguagem mista, não é? São os gêneros textuais que apresentam tanto a linguagem verbal, que é a linguagem da palavra escrita, quanto não verbal. Também pode ser chamado de texto misto, certo? São os gêneros textuais que apresentam tanto a linguagem verbal, quanto não verbal. Não é necessariamente obrigado que uma charge, uma tirinha, um cartão, traga uma palavra escrita. Mas, necessariamente, obrigatoriamente, vai ter que ter imagens. Porque a imagem é a principal característica desses gêneros textuais, tá bom? Então, pode continuar, Cláudio. Nesses gêneros, os elementos que os compõem, personagens, enredos, sequência de fatos, recursos gráficos visuais, título e sua relação com a narrativa, que torna impossível analisá-los sem considerar tais preceitos. Sendo assim, uma leitura efetiva da charge do cartão ou da tira exigirá do interlocutor muito mais que um assunto de decodificação de linguagem verbal. Ela apenas complementa todo o discursivo presente nesse gênero. Muito bem, Cláudio. Valeu. Obrigado pela participação. De nada. Segundo parágrafo. É muito comum, quando falamos em textos ou gêneros textuais, nossa mente imediatamente pensar em palavras, textos escritos, ou seja, a linguagem verbal. Por isso, é comum leitores apresentarem dificuldades para ler e interpretar um texto cujo foco não seja apenas a linguagem verbal, e sim a linguagem não verbal, que em determinado contexto representa um todo significativo que ultrapassa as barreiras do texto verbal, ampliando assim os recursos de compreensão em seus variados gêneros textuais. Em relação à norma padrão, é comum nesses gêneros encontrarmos o uso da linguagem oral, uma vez que é comum o leitor se deparar com diálogos que remetem a uma conversa cotidiana comum no dia a dia do interlocutor. Desse modo, o autor opta em utilizar uma linguagem coloquial, para assim promover mais veracidade ao diálogo retratado. Bom, então, o autor dos cartuns, das tirinhas e das charges, eles optam, eles podem optar por uma linguagem coloquial. Lembrando que linguagem coloquial é a linguagem da fala, tá? São as gírias, são as expressões típicas da oralidade, da fala. Quando a gente fala em linguagem informal ou linguagem coloquial, é a linguagem admissível na nossa comunicação oral, na nossa fala. Quando a gente fala em norma padrão, em linguagem culta, linguagem formal, é a linguagem que a gramática exige que nós escrevamos os nossos textos. Por exemplo, na redação do Enem, é a linguagem que deve predominar. É a norma padrão da língua portuguesa, a linguagem formal, tá bom? Eduardo, obrigado pela participação. Os últimos três parágrafos, quem foi que ficou para fazer a leitura? Muito bem. Empatiza-se que, mesmo sendo imagens fixas, os autores utilizam recursos visuais que sugerem ação e movimentos, o que dá ritmo e movimento às cenas e dá briga às personagens. Para a demarcação das falas, é comum o uso de balões, se a forma gráfica de cada um já apresenta ao leitor que se trata de uma fala ou um pensamento, por exemplo. Os balões de fala, em alguns casos o autor utiliza apenas de um traço que liga a fala ao personagem, são de suma importância, pois é por meio deles que o leitor compreende a história. Por isso, há uma variação de balões, um para cada emoção e efeito desejado pelo autor. É comum o uso de onomatopeias nesse gênero, uma vez que são entendimento universal e usados principalmente para enriquecer a cena na qual aparece, bem como as intervenções que apriam a semática e a interpretação do testemunho. Bom, pessoal, eu trouxe aqui duas charges para vocês identificarem qual é o tema presente nessas charges. Primeira, vejam aí, está dando para vocês verem? Está sim. Eu tenho aqui, não é? Duas crianças, uma está com o pai, a outra está com a mãe. E a primeira criança, não é? Ela recebe do pai um iPad e o pai diz, filho, um iPad para você. Nós temos aqui o contexto, não é? O ambiente de um sinal de trânsito, um carro, mostrando que essa cena acontece onde? Na rua. Na rua. E a segunda mãe está com a criança também no colo e o outro filho ao lado. E ela diz, filho, você vai e pede, não é? Então, até o uso da linguagem verbal do texto escrito, ele traz marcas da oralidade, não é? No segundo, na segunda fala, na segunda imagem, que é a questão do filho no lugar do filho, ou C no lugar do você, e o I escrito, dando a marcação de como a gente fala, o E com o som do I. Qual seria a temática abordada nessa charge? A diferença das partes sociais, creio, não? Desigualdade social, isso mesmo. Seria uma charge onde a temática aqui seria desigualdade social, não é? Aqui nós temos uma criança recebendo um iPad. Um iPad. Aqui nós já temos o jogo linguístico do iPad com o... Vai lá e pede, não é? Do verbo pedir, não é? A mãe pedindo... Pedindo não, mandando o filho ir pedir. Lá nos carros, no semáforo, não é? No trânsito. Outra charge aqui. Analisem primeiro a linguagem não verbal, as imagens, e agora analisem a linguagem verbal aqui, ó. Que está no balão. Estão vendo aí? Sim. Qual seria a temática abordada nessa charge? Desmatamento e o aquecimento. Tipo, não tem água... Pode ser o desmatamento, pode ser o aquecimento, não é? Questões relacionadas ao meio ambiente. O mesmo cara que desmata, que derruba as árvores, não é? O desmata que faz, que provoca o desmatamento, ele está o quê? Pedindo a urgência de que elas cresçam novamente para poder ter uma sombra. visto que ele mesmo é quem provoca essa ação. Ele mesmo é quem provoca esse desmatamento, não é? Então, vocês observem que as charges, elas trazem por trás da linguagem não verbal, das imagens, e quando se traz a linguagem verbal, sempre traz uma temática, não é? Sempre traz um assunto aí que está querendo ser discutido. Pessoal, a página 98, vocês vão responder em casa. Nós temos aí um texto que é um trecho de uma entrevista do cartunista Ziraldo, cujo título é A gente sabe que Ziraldo, ele é um cartunista bem famoso, não é? Em relação à criação aí, à elaboração de cartões. Tem duas questões para vocês responderem. A página 99 e a página, até a página 100, eu pedi para vocês fazerem na aula passada, não foi isso? Foi. Certo. Muito bem. Depois, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês o material com a correção. Tá legal? Para vocês corrigirem as questões, para ver se vocês acertaram, se vocês ficaram em dúvida em alguma dessas questões. Eu vou digitar as questões, as respostas. Vou mandar em PDF para vocês. Vocês abrem e corrigem. Tá legal? Para a gente ganhar tempo. Sim. Certinho? E essas duas questões são pessoais em relação... O senhor poderia repetir o que o senhor falou? Em relação à correção das questões? Sim. Eu vou disponibilizar para vocês a correção das questões da página 99 e 100, que eu passei na aula passada, semana passada. Eu vou enviar para vocês por PDF, aí vocês fazem a correção. Tá bom? Tá bom? Certinho? Pessoal, na próxima aula, na próxima semana, o nosso último gênero textual do livro 1 será artigo de opinião. É importante que todos estejam com o livro, tá? Então, se organizem aí, ó. É o último gênero, artigo de opinião. Bem legal esse gênero. Muita gente confunde em escrever um artigo de opinião como escrever a redação dissertativa argumentativa lá do Enem, porque são bem parecidos, mas tem também as suas diferenças. Nós vamos estudar na próxima semana artigo de opinião. Tá legal? Quem quiser já ir dando uma olhadinha aí nesse gênero textual, pesquisando as principais características dele, pode ficar à vontade. Tá bom? Olha só. Esses 10 minutinhos que faltam, eu vou comentar com vocês as correções das redações que eu fiz. Como eu disse no início da aula, eu estou com um contato provisório, que é esse número aqui, que está no grupo. Vocês me mandam um oi. Só quem me enviou a redação, tá? Com o nome e a turma, para que eu possa divulgar a nota de vocês. Inclusive, notas muito baixas. Pensei até que eu estivesse corrigindo redações da turma do primeiro ano, que está chegando agora à escola e ainda está se adequando ao estilo de texto dissertativo argumentativo. Tá? Primeiro ponto. Primeira pérola. Todos estão me ouvindo? Sim. Certo. Primeiro ponto. Eu elenquei aqui alguns pontos para discutir com vocês. Textos muito curtos. Textos curtíssimos. Primeiro que, eu deixei bem claro que o texto deveria ser digitado em Word ou PDF. Vocês deveriam me enviar pelo WhatsApp ou por e-mail. Eu não disse que vocês deveriam me mandar o texto como se fosse uma conversa de WhatsApp. Como muitos fizeram. Mandaram o texto digitado no WhatsApp. Você deveria digitar o seu texto em Word ou PDF. Quando a gente digita e salvar em PDF, quando a gente digita um texto pessoal no Word, a primeira preocupação que a gente deve ter é com o tamanho da fonte e com a fonte. Então, a fonte, ela é sempre Arial, tamanho 12. É o tamanho padrão de se fazer um trabalho acadêmico. Um trabalho escolar. Arial ou Times também pode ser usado. Mas a Arial ela é a padrão. Time News Roma também pode ser usada. Essa fonte. tamanho 12. E o texto ele deve ser justificado. Você seleciona o texto por inteiro e tem lá uma opção onde tem centralizar, alinhar à direita, alinhar à esquerda. Também tem uma opção lá chamada justificar para que o seu texto ele fique com as margens organizadas. Tá legal? Então, teve aluno que me entregou um texto por WhatsApp totalmente curto. Eu corrigi texto aqui de 14 linhas. 14 linhas. Você sabe que o mínimo é de 20 e o máximo é de 30 na folha de redação propriamente dita. tá, tudo bem, que é um texto digitado. Não se compara um texto digitado com um texto escrito. Mesmo assim, a gente percebe a extensão de um texto digitado. Então, no mínimo, o pessoal tem que ser 20 linhas. Então, o que é que outros alunos fizeram? O que eu também aceitei? Tiraram a foto do texto escrito e me mandaram. Ou então, escanearam o texto escrito e me enviaram. Eu fiz a impressão e corrigi os textos. Então, o mínimo é de 20 linhas, o máximo é de 30. Outro erro também, pessoal, que vocês já sabem disso, que não deve ser cometido, é a questão da pessoalidade. Nós não podemos escrever em primeira pessoa no nosso texto dissertativo argumentativo. Então, expressões como devemos, podemos, temos que fazer alguma coisa. Não é aceitável no texto dissertativo argumentativo. Sempre deve priorizar pela escrita em terceira pessoa. Deve-se, conclui-se, é necessário e nunca necessitamos, precisamos, devemos, sempre a escrita em terceira pessoa e não em primeira. juiz de valor e expressões do tipo infelizmente não pode ser colocado no texto dissertativo argumentativo. Porque, embora seja um texto em que você expõe uma opinião, um ponto de vista sobre um tema, tá? Você não deve fazê-lo de forma que deem ao seu leitor a ideia de que você está fazendo juiz de valor. certo? Licença, professor, eu tenho uma dúvida sobre a tese. A gente sabe que na introdução a gente tem que fazer a tese. A tese é mais ou menos aquilo que você acha. Como é que eu vou fazer, tipo assim, quais as palavras que eu tenho que fazer, quais os verbos que eu tenho que colocar, se é aquilo que, tipo assim, é como se fosse aquilo que você achasse. eu estou com muita dúvida sobre isso. Bom, é bom dar, como já disse a você, viu, Lívia? É você pegar modelos, qual foi a orientação que eu dei? Você pegar modelos de redações nota mil para, pelo menos, pessoal, vocês elaborarem as redações de vocês seguindo o estilo de texto, tá? A estrutura do texto, dissertativo argumentativo. observando introdução, desenvolvimento e conclusão. Como foi um diagnóstico para mim, não é? Agora, nesse início de ano, eu vou trabalhar com vocês por parte do texto dissertativo argumentativo para as próximas redações, tá? É melhor mesmo, pessoal, é melhor e necessário, é melhor e é preciso, tá? É uma necessidade com certeza. outra questão também, eu tive aqui o contato com textos que fugiram do tema, tá? O tema era o combate à pandemia, não é? Em, em, no mundo globalizado. Então, teve aluno que focou na questão da importância da alimentação, a importância da alimentação para se prevenir e do coronavírus, uma coisa que não tem nada a ver, nada a ver. Então, você foge parcialmente do tema, tá? Parágrafos apenas com um período, parágrafos construídos apenas com uma frase, uma frase solta, como se fosse um parágrafo, isso não existe, tá? Dialogar com o leitor, você nunca pode estar conversando com o leitor, dando orientações ao seu leitor do que ele deve fazer. Por exemplo, se você sente algum sintoma estranho, procure um médico. Isso não é aceitável na redação do Enem. Texto de assertiva e comentativa, você não dialoga com o Enem, com o leitor na redação do Enem, tá? Então, tem que ter esses cuidados. Então, textos muito curtos, sem margens, textos não justificados, muita pessoalidade, você se colocando dentro da redação, escrevendo em primeira pessoa do plural, nós devemos, temos, precisamos nos cuidar, isso não pode acontecer. Então, a expressão coisa, a palavra coisa, eu já disse a vocês, não se deve usar coisa, tá? A palavra coisa, ela é muito vaga, coisa pode ser qualquer coisa. Então, para as próximas redações, vocês tomem esses cuidados, tá legal? Eu vou trabalhar com vocês as etapas de escrita do texto dissertativo, argumentativo, vamos trabalhar a introdução, depois trabalhar só o desenvolvimento, depois trabalhar só a conclusão, para que a gente possa entrar no ritmo, tá bom? da nossa escrita aí, do texto dissertativo, argumentativo, mas também é importante que vocês já possam ir pesquisando modelos de redação nota mil, tá? Para vocês irem se familiarizando, entendendo mais um pouco sobre a estrutura desse texto dissertativo, argumentativo, tá legal, pessoal? Então, como eu disse a vocês, me mandem um oi lá no WhatsApp, no privado, com o seu nome, oi, professor, aqui é fulano de tal, da turma tal do máximo, porque aí eu vou mandar a foto da redação para vocês, com a nota, tá legal? De quem me enviou, tá certo, pessoal? Próxima aula, artigo de opinião, todos com o livro, tá bom? Nós vamos encerrando aqui a nossa aula, tá bom? O artigo de opinião é livro 2 ou 1? É o 1 ainda, é o último gênero textual do livro 1, para a gente poder encerrar, certo? Alguma dúvida? Não. Certinho. Então, obrigado pela participação aí, até a próxima. Ok. Obrigada.